Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, novamente, e hoje vamos trazer pra vocês um tutorial de The Crew 2 para desafios de habilidade, especificamente sobre isso, tá bom galera? Eu vejo que muita gente na comunidade tem dúvidas sobre esse tipo de atividade, sobre como fazer, quais veículos usar e principalmente sobre quais as peças utilizar, sobre o set quebrador de placar, onde que funciona, onde que não funciona, então hoje eu vou trazer essas, explicar todas essas dúvidas aí pra vocês, tá ok? Vamos abrir o mapa aqui, galera, hoje a gente vai falar especificamente sobre os desafios de habilidade que utilizam o set quebrador de placar, tá bom? Pra sanar essas dúvidas aí. Quais que são eles? O slalom, a baixa altitude, o aerobatics e o destruição de valiza. A gente não vai falar hoje sobre fuga e nem radar, porque fuga e radar é bem autoexplicativo e não utiliza o set quebrador de placar, que é o set que dobra as pontuações em desafios de habilidade. Então apesar de serem também desafios de habilidade, essas duas atividades aqui não se beneficiam do set quebrador de placar. A fuga você vai simplesmente alcançar a maior distância possível, né? A partir do ponto de início dela e o radar é simplesmente passar com a maior velocidade possível. Então você vai utilizar aí veículo de dragster ou veículo de hipercarro com set full litro. Então aqui não faz diferença. Já no slalom, no baixa altitude e no aerobatics, faz diferença sim. Então vamos começar pelo slalom aqui, tá ok? Primeiro que a gente vai fazer é o slalom aqui no Lago Meade. O slalom se divide em três tipos específicos, que é na água, na terra e o terceiro tipo, que é o menos comum, que é no asfalto. É muito raro vir esse terceiro tipo em summit, mas acontece. O dessa semana mesmo é um slalom no asfalto, então você utiliza veículo de asfalto. Tá? Então aqui, ó. Primeiro vamos falar das peças, né? Do famoso set quebrador de placar, que muita gente tem dúvida. O set quebrador de placar é esse aqui, ó. Ele tem esse terceiro atributo. Eu vou abrir uma das peças aqui pra você ver. Olha lá, tá escrito ali na direita. Quebrador de placar multiplica os pontos de habilidade, aliás, multiplica os pontos em habilidades por dois. Ou seja, ele multiplica os seus pontos em desafios de habilidade específicos. São esses quatro que eu falei. E aí, em todas as peças, galera, você pode reparar aqui, ó, que em todas as peças eu coloquei o mesmo atributo, que é o habilidoso, que é o atributo que tá diretamente relacionado também aos desafios de habilidade. Tá? Então, você, todas as peças, você vai montar o set full aqui, quebrador de placar pra esse veículo. E todas as peças dele você vai colocar lá o seu habilidoso, tá? Então, coloque em todas as peças aqui o habilidoso no máximo. O habilidoso fica com 75%, você pode ver ali na direita da tela, que é o máximo possível. Isso, galera, considerando já os pontos de ícone, tá? Do piloto. Essas duas abas aqui da direita, que são, aliás, essa última aba aqui da direita, que é a mecânica de jogo, se você ainda não tiver todos esses pontos equipados, sempre que você for fazer o desafio de habilidade, você vem aqui e coloca os 25 pontos que você tiver em habilidoso. Vai aumentar em mais 5% do total, tá ok? Parece que não faz muita diferença, mas faz, tá? Então, sempre coloca esses pontos aqui em habilidoso. Sempre que você for fazer os desafios de habilidade, esses quatro específicos que eu mencionei, você coloca. Então, vamos lá. Sem mais delongas. E aí, o slalom na água. Sempre dê preferência também ao Froucher. Por enquanto, até então, na atualização atual, ele é o melhor barco para fazer esse tipo de atividade. Eventualmente, galera, vai ter algum slalom que você não vai conseguir utilizar ele, porque o caminho é muito estreito, em algum ponto do percurso esse barco não vai passar. Aí você usa lá o Vector V40 ou o MK1. Esses dois barcos também são excelentes para esse tipo de atividade, beleza? Errei um aqui, não entendeu? Só mostrando para vocês como que faz mesmo. E aí você vai passar aqui ponto a ponto, esquerda, direita, só seguir o sentido das setinhas. E aí você, concluindo a atividade, você vê que você já deu mais de 20 mil pontos. Isso aí na Sanja já se converte em mais de 150 mil pontos, tranquilamente. Tudo em função desse multiplicador que é das peças, que é o sete quebrador de placar, né? E o habilidoso 10% em todas as peças. Vamos para o próximo tipo aqui, que vai ser o slalom na terra, que eu mencionei para vocês. O jogo já trocou o veículo automaticamente. Aí, galera, só mostrar para vocês o veículo que eu estou utilizando aqui. O veículo para a terra, eu estou usando uma moto do Cat Monster 1200S. E a mesma coisa, galera, a mesma coisa do set do barquinho lá, pode reparar aqui. Todas as peças, set full quebrador de placar, em todas as peças eu tenho habilidoso. A diferença é que aqui na moto eu coloquei essa perca aqui, o driblador, que é especificamente para as motos, né? Ela vai aumentar a eficiência do trim, que é quando você inclina o analógico para frente e a moto ganha um pouquinho mais de velocidade. Então, tem três pecinhas aqui com esse atributo. O resto é tudo, eu coloquei tudo bomba extra mesmo, mas tanto faz. Bomba extra, puro, não faz muita diferença não. E todas as peças com habilidoso 10% também, beleza? Então, você vê que basicamente é o mesmo set lá do barquinho. Quebrador de placar também, isso, começou a nevar, maravilha. O jogo gosta mesmo da gente. Aí, mesmo esqueminha. Começa, passa entre os tokens, né? Tenta passar o mais rápido possível. Isso aqui vocês vão, quando vocês forem fazer na samba, vocês vão repetir até você conseguir uma passagem certinha para fazer a quantidade de pontos que você precisa. Mas, você estando com sete quebrador de placar e com habilidoso 10% em todas as peças, grosseiramente falando, se você fizer isso aqui de qualquer jeito, você já consegue pontuações acima de 150 mil. É garantido. Se você passar em todos os portais aqui certinho, nem precisa ir muito rápido, não. Você já consegue uma pontuação suficiente para te deixar ali 90% da pontuação máxima, entendeu? Tá lá, 29 mil. Isso aqui na Summit também, muito provavelmente, já te garantiria na casa de 155 mil. Então, as peças fazem muita diferença nesse tipo de atividade, tá? Aí, o último tipo que a gente vai fazer é o slalom que é no asfalto. Aqui tá no Salt Lake Flex, mas provavelmente é muito difícil de aparecer esse tipo de atividade, tá? Às vezes aparece em circuito também, então você vai usar um veículo de asfalto. Eu não vou usar essa moto aqui de Harley Ride. Vou trocar aqui o veículo. Pera aí. Vamos utilizar uma moto de asfalto. Eu escolhi fazer com a Brutale Dragster 800RR. Então, a mesma coisa aqui, sete quebrador de placar, habilidoso 10% em todas as peças. Como é moto, eu coloquei aqui duas pecinhas com o atributo driblador também. Então, basicamente a mesma coisa dos outros também. E o slalom também igual, não muda. Tá? Andou, passou pelos tóquens. Opa! Carregando o máximo de velocidade possível que der pra você carregar. Normalmente, isso aqui pode ser feito também com carros, tá galera? Se você quiser colocar o seu sete quebrador de placar num carro de street, ou num hipercarro, ou até num carro de touring car, ou em fórmula, né? Ou Alfa GP. Tanto faz. Dá pra fazer também. Aí você pergunta, né, mas qual o melhor veículo pra fazer esse tipo de slalom aí, que é o slalom no asfalto? Varia, cara. Vai ter uns que vai ser melhor você fazer de moto, outros que vai ser melhor você fazer de carro. Aí tem uma dica também pra você olhar isso aí, tá bom? Como que você vai saber qual o melhor veículo utilizado? Você vem aqui no radar, ou até lá pelo menu mesmo, se você estiver fazendo a Summit. Pelo menu da Summit você consegue fazer isso, né? Você aperta quadrado lá na atividade e você consegue acessar o placar de Libras. Aqui, se você estiver na pista, você vem e acessa por aqui, ó. Aperta X, placar de líderes. X pra quem estiver no PS4, né, gente? E aí você clica em todos. Aí você vai ver o placar mundial. Você aperta o touchpad aqui e vai lá pro primeiro colocado. Ó, o primeiro colocado no mundo fez com um hipercarro, a Divo MagMedition. Aí tem gente que fez de Divo normal, aí tem gente aqui que já fez com moto de rali mesmo. Eu fiz com moto de asfalto, entendeu? Então, você confere aqui no placar qual que é o melhor veículo, o veículo mais indicado pra você fazer. Você consegue ver isso aqui no placar. Isso aqui serve pra tudo, tá, galera? Isso é até pra fuga também. Você consegue saber. Às vezes você tá lá na fuga e tipo, ah, eu fiz 10km e o maluco aqui fez 50km. Como é que ele fez isso? Você põe lá o fantasminha dele pra aparecer também e ele vai te indicar qual o caminho que ele fez. Através desse menu aí você consegue selecionar o fantasma do primeiro colocado, ou do segundo, ou do terceiro colocado. E você vê o caminho que ele fez, tá? Aí a gente vai agora pra, deixa eu ver, baixa altitude. Vamos fazer baixa altitude, que é o próximo aqui da nossa lista, né, de desafios de habilidade. Baixa altitude. Então vamos pra ele. Baixa altitude também não tem segredo, tá, galera? Ah, eu vou mostrar o veículo, né, igual todas as atividades aqui eu tô mostrando o veículo. O veículo que eu tô utilizando é o veículo de Air Race. Por que Air Race? Porque ele é mais rápido, tá, galera? No aerobáticos lá também vocês vão utilizar o veículo de Air Race. A atividade chama aerobáticos, é um pouco confuso, mas você não necessariamente precisa usar o avião de aerobáticos. Os aviões de aerobáticos eles são um pouco mais lentos, o avião de Air Race ele é mais rápido. Então sempre dá preferência a fazer isso aqui com o avião de Air Race. Aí a mesma coisa, sete, quebrador de placar, todas as peças com habilidoso 10% e as outras peças eu fui variando aqui entre bomba extra e puro. Então é o mesmo set dos outros veículos e você vai utilizar no avião de Air Race pra fazer aqui o baixa altitude e a destruição de balí... A destruição de balí... a destruição de balí... não. O aerobáticos também, beleza? Então aqui, ó, não tem segredo, mantém o mais baixo possível, fica com o multiplicador ali 3%. Se você subir um pouquinho, diminui o multiplicador e se você encostar no chão, ele anula o multiplicador. Então você tem que estar com atenção pra sempre manter aquele multiplicador ali, ó, no X3, tá? Que é o maior multiplicador de pontuação possível. E aí você tenta ir o mais longe possível. Vai usando nitro, vai desviando eventuais obstáculos que aparecer e você vai levar o seu avião a maior distância possível. Sem o quebrador de placar, você normalmente não faz muito ponto nessa atividade. Você fica aí na casa de 20, 30 mil pontos. Você pode ver que com o quebrador de placar, eu já passei de 40 mil pontos. Talvez a gente chegue aí na casa dos 50 mil, não sei. Então essa pontuação, em qualquer summit, ela já te garante aí mais de 155 mil pontos no evento. Então assim, você fica com pontuações excelentes. 56 mil, já é isso aí em qualquer summit, você vai ficar muito próximo do ponto ação limite. Então não tem segredo. Sete quebrador de placar também no avião de Air Race. Agora a próxima atividade que a gente vai fazer é o Aerobatics, né? A gente fez o Baixo Altitude, a gente fez o Aerobatics e é o mesmo avião, a mesma coisa. Não vai nem trocar o avião. Vai ser o mesmo avião que a gente usou ali no Baixo Altitude, com o mesmo set, tudo igual. Vai ser a mesma coisa, beleza? A diferença é na atividade, né? O que você vai fazer na atividade é claro. Aqui consiste em você passar com a asa do avião no sentido correto ali que o portal está pedindo. Se você passar perfeito ali, ele te dá 200 pontos de bônus para cada passagem perfeita. Então assim, não é difícil. Não é muito fácil também. Não, mas também não é difícil não, tá? Aqui é bem simples. E aí se você passar todas verdinhas, você fica com a pontuação bem próxima do máximo. Vai variar também um pouquinho pelo tempo que você levar para fazer a atividade, tá? Opa, errei essa aí, não tem problema. É só para mostrar mesmo. Olha, eu passo o verdinho. Beleza. Completa a atividade. Aí já deu mais de 30 mil pontos. Esses 30 mil pontos, mesma coisa também na Summit, vai se converter aí em mais de 150 mil pontos no evento. Então assim, bem tranquilo também, tá? E agora a gente vai para a última atividade, galera, que é a destruição de baliza. Destruição de baliza você vai fazer também com o veículo de Power Bolt, tá? E aí eu vou passar um segredo aqui. Segredo não, né? Para quem já está acostumado a fazer Summit, isso aí não é segredo nenhum. Mas vamos lá, vou procurar aqui uma destruição de baliza para fazer primeiro. Vamos ver se a gente acha aqui. Slalom. Slalom também. Deixa eu botar para aparecer aqui só a destruição de baliza, que é o que eu preciso. Ah, beleza. Apareceu. Vamos aqui, ó. Destruição de baliza em Salt Lake. Muita gente faz a destruição de baliza com aquele barquinho pequenininho lá, o Jet Sprint, tá? Não recomendo. Recomendo vocês fazerem também com o Froucher. O mesmo barcão aí que vocês usaram no Slalom na água, vocês vão fazer a destruição de baliza. Por que usar o Froucher? Porque o Froucher parece um Titanic, ele é gigante. Então você passa pelos balõezinhos na água e leva todos eles. Então aqui, ó. A mesma coisa, ó. Mesmo set, tá? Quebrador de placar. Habilidou os 10% em todas as peças. E aí você faz com eles. Se você não tiver esse set ainda, galera, tem que farmar. Não tem jeito para ter essas peças aí. Você tem que fazer as atividades da disciplina até você conseguir fechar o set. Aí passou. Olha lá. Já vai pegando, já vai passando nos balõezinhos. Você vê pelo barulho que uma passagem que você faz aqui nos balõezinhos, ele leva todos os balões. Porque é um barco imenso, né? Então ele já vai passando aqui, ó. Já vai pegando todos os balõezinhos de uma vez. Essa aqui também é o tipo de atividade que você repete umas duas, três, quatro, cinco vezes até você conseguir a melhor pontuação possível. Porém, se você estiver com o set quebrador de placar, como eu falei, não precisa nem fazer muito perfeito, não. Então você fazendo isso aqui, bem mais ou menos, você já consegue uma pontuação, assim, excelente. Então não precisa se preocupar, beleza? O importante aqui é vocês terem as peças. Aí já deu 46 mil pontos. Isso aí na Summit provavelmente você já ficaria na casa acima de 150 mil. Se você fizer um pouquinho melhor aí, 50, 55 mil pontos, você já fica praticamente na pontuação máxima do evento. Então é isso, galera. Eu fiz esse vídeo aí pra ajudar a galera que tem dúvida com esse tipo de atividade. E aonde que essas peças funcionam. O famoso quebrador de placar. Tem gente que acha que funciona pra drift, tem gente que acha que funciona pra corrida. Não funciona. O quebrador de placar é especificamente pra essas atividades, tá bom? É slalom, baixa altitude, aerobatics e destruição de baliza. Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixem nos comentários que eu responderei vocês assim que possível. E valeu!